Mais um fim de semana que vai ser chuvoso em várias cidades goianas. Será que aqui na região metropolitana também vai ser? Segundo o André Amorim, isso não quer dizer que não vai fazer calor também. É aquele tempo doido. Chove, solzão, mistura tudo. Vamos ver o que ele fala. Põe na tela. Final de semana chegando e chuvas vindo também por aí. Tudo porque nós temos aí uma condição favorável à formação de áreas de instabilidade. Então temos umidade vindo da região norte do país, da região amazônica, que entra aqui no estado de Goiás e combinado com o calor, com o aquecimento durante o dia, favorece as áreas de instabilidade. Predominantemente temos pancadas de chuvas que podem sim acontecer naquele período da tarde, início da noite ali. E essas chuvas não estão descartadas para esse final de semana, chuvas no formato de tempestades. Muitos municípios já receberam bastante chuva durante esse mês. É importante que a população esteja atenta. na iminência de uma tempestade, procure o local seguro. Evite aquelas áreas de alagamento ou também ficar ali nas margens de rios quando você avista uma tempestade. Você pode ser colhido ali pela cabeça d'água e realmente ter problemas e transtornos por conta das fortes chuvas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.